Oxe, até agora eu não vendi em nada, será que vai aparecer alguém? Pode deixar comigo, vou comprar outro creme agora pra você Vou esperar pra quando você chegar, vai comprar pra mim, claro eu volto já Onde vou achar o que eu disse que ia comprar, mas não sei aonde posso encontrar Ai que bom, tá vindo alguém pra vir comprar meus cremes, eu fiz uma mistura nesse creme Peguei uns restos de creme e hoje eu vou vender isso Opa, tudo bom? Quanto que tá esses cremes aqui? Pode ficar à vontade, tá tudo na promoção, hoje é tudo, tudo na promoção Me indica um desses cremes aí pra eu levar pra minha esposa Ó, leva esse daqui que eu vou fazer um desconto pra você, o melhor creme, hein? Pode comprar, que você vai gostar, é barato, é bom, sua esposa vai adorar É, o vidro até é bonitinho, vou levar esse mesmo, obrigada É, pelo jeito eu já vendi, hoje eu já ganhei por hoje, vou desmontar minha barraquinha e vou me embora Linda, trouxe o que precisa, esse creme é uma maravilha Esse pote é grande, vai demorar a acabar Que banho refrescante, lavei minha cabeça Vou tirar essa toalha, secar a cabeleira O que aconteceu com você, minha princesa, acho que me dei mal Onde você foi comprar esse creme pra eu usar? Foi na promoção, quis economizar Eu vou te pegar, não acredito que fui passar isso no meu cabelo Agora eu tô feia Poxa, se eu acho aquele vendedor, hein? Ó, tá vendo? O barato caiu caro Ai, meu cabelo, agora o que que eu vou fazer? Não vai entrar dentro da minha casa Até minha raiva por você acabar Ai, meu Deus, começou a chover Preciso ir lá no mercadinho correndo, olha isso que piore Luísa, vem cá É o que, mãe? Ó, é pra você e seu irmão arrumar a casa Eu vou lá no mercadinho e já volto, tá? Tá bom, mãe Pode deixar que a gente vai arrumar, tá? Eu não vou arrumar nada Eu vou fazer um tutorial de maquiagem Bom, onde você tá? Tô aqui fora A mamãe falou pra mim Mandou falar pra ti, irmão Pra você parar de jogar e arrumar tudo, então Irmãzinha, vê se me esquece Não sou eu que tô mandando Eu disse a verdade, olha a mamãe aí ligando Limpa em cima Tudo aí embaixo Limpa em cima Tudo aí embaixo Vai limpando tudo em cima Depois vai rir tudo embaixo Limpa em cima Tudo embaixo Limpa em cima Tudo embaixo Vai limpando tudo em cima Depois vai rir tudo embaixo Limpa tudo aí em cima Depois vai rir o meu quarto E o que você tá fazendo aí? Não vai me ajudar, não? Você bem falou pra mim Que era pra arrumar tudo, então Acho que isso não tá certo Ou deve ter algum engano Você é muito esperta Só eu que tô trabalhando Ó, muito bem Então, parabéns Os dois arrumou a casa O quê? Era pra nós dois ter arrumado a casa E eu arrumei sozinho Luizinho Eu tô muito cansada, mas ainda tá longe a beça Eu já andei demais, as minhas pernas não aguentam Preciso achar uma pousada, mas a bruxa ninguém aceita Minha carinha é tão linda, mas todos acham que é feia Mas sem fazer uma coisinha, isso não é problema não Em um rostinho delicado, eu me transformo ou então... Ai, será que eles têm um quartinho pra eu dormir essa noite? Eu vou chamar Será que é hóspede? Ai, eu vou lá no portal atender Linda de ver Uma moça que tá me chamando Me chamando, me chamando Me chamando, me chamando Preciso de um lugarzinho Só essa noite pra ter um descanso Pode entrando, pode entrando Pode entrando, pode entrando Um quartinho arrumadinho Pra você tá aqui meu anjo Bom descanso, bom descanso Bom descanso, bom descanso Fica bem, moça bonita Qualquer coisinha pode tá me chamando Cheirosa, charmosa Uma hóspede que vale a pena Mas eu tô desconfiado que existe algum problema Ela é até bonitinha Mas essa roupa é feia Uma bolsa tão pesada Mas tem uma caveira feia Como ele é bobinho Não tive trabalho não Enganei bem direitinho Cadê o meu caldeirão? Ei, você me dá Isso aqui não é pra pegar não Tô guardando, tô guardando Tô guardando, tô guardando Quero tomar um suquinho Beijo relativo Pra você tô levando Tô entrando, tô entrando Tô entrando, tô entrando Que nariz tão feiozinho Que em você eu tô reparando Ai meu Deus, mas então você é uma bruxa? Eu sou, mas eu juro que eu sou uma bruxa boa Por favor, deixa eu ficar Ah, então vou deixar você ficar Mas só porque você pagou a adiantada Obrigado E se você aprontar alguma coisa Você vai pro olho da rua Nossa, eu ia mesmo te ligar Mas você ia me ligar pra quê? Se você não pode brincar Tô de castigo, mas chamei você Vamos inventar alguma coisa aqui pra fazer Aqui nessa varanda não tem o que fazer Mas eu tive uma ideia, venha ver Venha aqui, vamos pegar umas almofadas Vamos colocar aqui, fingir que você está Isso mesmo que vamos fazer E quando minha mãe vir ver Vai achar que sou eu e vai se enganar E nós vamos pra rua brincar Ótima ideia pra gente brincar Podemos brincar o tempo que quiser Minha mãe acha que eu tô lá Mas tô aqui brincando com você Somos espertos demais Ninguém nunca vai saber Esse menino tá quieto demais Vou lá ver Nesse celular ainda não sei mexer Tô falando aqui Me escuta Não acredito Fez isso pra me enganar Seria mais fácil me convencer Mas sei como eu vou resolver Minha amiga Eu já vou pra casa Vou tirar aquelas almofadas de lá Tchau 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 Obrigado.